A fotografia mostra uma criança de apenas dois dias de vida, que teve a vida salva pela equipe do SAMU no dia de ontem. A ocorrência começou quando uma mãe que mora no bairro São Domingos, que ligou desesperada para o SAMU, relatando que seu bebê recém-nascido estava com dificuldade de respirar, pois havia engasgado. A equipe se dirigiu até o endereço e conseguiu reverter o quadro de saúde da criança, que estava começando a apresentar cianose. Chegando no local, nos deparamos com um RN de dois dias, onde foi realizada a manobra de ovace, uma manobra que foi realizada com sucesso. Onde aconteceu o desengasgo, foi realizada a abordagem e avaliação do mesmo e encaminhamos ao Hospital Regional de Sorriso. A foto foi retirada depois, dentro da viatura, com a criança a caminho do Hospital Regional. O médico do SAMU, Lourivaldo Júnior, relatou que a causa do engasgamento ainda é desconhecida. Pode ser uma das causas, um resíduo do aleitamento materno, mas também pode ser alguma situação de tampão mucóide, que a criança acaba engasgando e tendo que fazer essa desobstrução. Nessa hora tem que manter a calma, foi o que a mãe fez. Acionou o 9-2, chegamos ao local e aplicamos a técnica corretamente e com sucesso, graças a Deus. O bebê de apenas dois dias de vida foi entregue aos profissionais do Hospital Regional e ficará sob avaliação. E aí E aí